Ela sobe na moto da Maipinadinha, jogando o cabelo, ela toda limpinha, de jovem, o corpo já meio que tá vendo, e ela tá de marquinha, eita lavinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela nossa da minha cabeça, da cabeçada da pica, eita lavinha delícia, ela tá de marquinha de fita.